85 urnas para a votação e 9 urnas de contingência da 105ª Zona Eleitoral que compreende as cidades de Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas e Formosa da Serra Negra passaram pelo processo de carga e lacre de dados para as eleições do segundo turno que irá acontecer neste domingo para eleger o Presidente da República. Os lacres utilizados na cerimônia foram assinados pelas autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, uma forma de assegurar a inviolabilidade das urnas eletrônicas. A cerimônia de preparação das urnas ou carga e lacre faz parte de todo o processo eleitoral e é aberto ao público e aos órgãos fiscalizadores, tudo isso para garantir maior segurança e transparência às eleições. A 22ª Zona Eleitoral de Balsas já passou por esse processo e sábado, dia 29, todas as urnas serão enviadas para os locais de votação, já que o voto é um dos marcos mais importantes da democracia. O Ministério Público Eleitoral está acompanhando a carga e o lacre das urnas, assinamos todos os lacres, vamos acompanhar para e passa o dia de hoje para garantir que o eleitor e também os candidatos tenham a mesma segurança que tiveram no primeiro turno de eleições seguras e limpas. No primeiro turno, muita demora e fila foram registrados em todas as sessões de votação. Por isso, foram feitas algumas organizações para que isso não se repita neste segundo turno. E como a votação é somente para a Presidente da República, é provável que haja mais agilidade na hora de votar. A segurança das pessoas envolvidas nas eleições e dos eleitores está sendo levada em consideração também. Por isso que na cidade de Formosa da Serra Negra, a segurança será feita pelo Exército Brasileiro. No primeiro turno, houve a questão de serem vários candidatos, porém agora nós só temos a votação para a Presidente. No primeiro turno, as ruas da cidade ficaram tomadas pelos santinhos dos candidatos, o que é crime eleitoral. Houve autuações e neste segundo turno, as fiscalizações irão continuar. A questão da propaganda eleitoral também é vedada no dia da eleição, isso também é uma orientação importante. A própria questão da boca de urna, que é vedada também agora, no segundo turno, a lei eleitoral é bem clara nesse sentido. Não pode haver a distribuição de propaganda no segundo turno também, assim como no primeiro. Obrigada. Obrigada.